A presença de público em estádios e ginásios e os eventos abertos com até 500 pessoas vão ser liberados na cidade. As medidas foram anunciadas durante a divulgação do Boletim Epidemiológico do Município nesta sexta-feira. Os indicadores da Secretaria Municipal de Saúde apontam queda dos casos notificados por Covid-19, óbitos e redução de 47% nas internações nas unidades de saúde do SUS. O cenário epidemiológico do município fez com que a Prefeitura anunciasse a liberação de algumas atividades. A partir da próxima terça-feira, estão permitidos eventos em locais abertos com até 500 pessoas. Também está autorizada a realização de competições com a presença de público em estádios e ginásios. Os torcedores poderão ocupar até 50% da capacidade das instalações e precisam estar com a vacinação completa. A cidade, que já está com 60% da população totalmente imunizada, chegar a 65%, você tem novas flexibilizações. Ou seja, eu diria que, de certa maneira, está recolocado aqui um planejamento de abertura, a partir daquilo que foi definido pelo Comitê Científico. Isso quer dizer que, eu imagino que, sei lá, em 10 dias, 2 semanas, sem que a gente tenha que ficar publicando o decreto toda sexta-feira agora, você tenha já alcançado esses 65% da população com a segunda dose, o que permitirá que boate da C3 Salão de Dança abram com metade da sua capacidade. O secretário municipal de saúde confirmou que a cidade registrou o primeiro caso da variante Mu, mas não há motivos para preocupação. Segundo Daniel Sorans, trata-se de um caso importado e não houve transmissão local. Ela existiu, foi diagnosticada. A gente não tem nenhuma característica de transmissão local. E a gente sabe também que a variante Delta domina o mapa de variante, mesmo em relação a essa.